Olá gente, bem vindos a mais um vídeo, tá? E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês mais um dos meus cultivos de mais de algumas das minhas plantas aqui do meu jardim, tá? Dessa vez com uma planta também muito antiga que eu já tenho aqui no meu jardim, tá? E hoje também trazendo a minha matriz aqui para a mesa para mostrar para vocês como é que ela está, tá certo? Então hoje eu vou mostrar para vocês o cultivo, como fazer muda, qual a melhor terra, tá? Que eu descobri nesses muitos anos que eu já cultivo essa planta muito linda, tá? Que é a Samambaia Jamaica, tá? A conhecida popularmente como Samambaia Jamaica, que é essa lindeza aqui, gente. Olha só que linda, né? Essa daqui é a minha matriz, como vocês podem ver, né? Que está bem grande, né? Bastante folha, tá gente? É uma planta assim que também eu considero fácil de cultivar, tá? Nunca tive muito problema com ela. Às vezes aparece uma folhinha seca, mas a gente vai tirando, vai cortando, não é mesmo? Mas é basicamente básico o que acontece com qualquer planta, né? Folha seca, doença. Essa daqui nunca me deu problema com doença, tá? É uma planta assim que, para mim, quando eu comecei a cultivar ela, né? Para fazer a muda dela, foi meio complicado, porque eu não sabia direito que era uma planta que precisa de uma terra bem mais leve, tá? Não pode ser terra do jardim, somente terra misturada com esterco. Não, 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 tá? Tem que ser uma terra mais trabalhada. Uma terra meio não terra, mas... Eu não tenho muita certeza se ela se adapta à terra tipo orquídea, tá? Não sei se... Tipo, aquela misturinha de casca, porque é uma planta que ela é bem interessante, que ela é meio assim... Também não sei dizer para vocês se ela é uma planta epífeta, que é uma planta que gruda... Eu acredito que ela grude sim em árvore, mas eu não sei se ela só grudada ali na árvore, se ela sobrevive totalmente grudada, tá? Tipo sem terra, tá? Não tenho totalmente certeza. A minha eu cultivo ela com terra, tá? Essa matriz, inclusive, ela ainda está cultivada com terra. Ela tem muito tempo já que eu tenho ela, então ela já meio que se adaptou a essa terra, que é uma terra bem pesadinha, o vaso está bem pesado dela, inclusive. Eu tenho que mudar essa terra dela para a terra leve, né? Para ela ver se dá mais... Se desenvolve ainda um pouco mais, né? Mas, assim, ela está bem, tá? Nessa terra que está bem pesadinha, inclusive. Mas, ela aqui está bem, bem bonita, não é mesmo? Então, né, voltando à questão da terra, eu descobri com o meu cultivo, né, testando, matando uma mudinha ali, uma mudinha aqui, que ela precisa e prefere uma terra bem mais leve, tá? Uma terra misturada com matéria orgânica, casca de árvore, madeira podre, sabe? Ela gosta desse tipo de terra para estar plantando, tá? Eu tenho aqui um exemplar, né? Um exemplar da minha matriz, ó, que é esse daqui. Esse exemplar aqui que eu tenho, ele está plantado em uma mistura com casca de árvore podre, tá? Isso daqui eu estava andando, né? Um dia pela roça daqui de casa, né? Pela fazenda, sítio, né? Me embrenhando aí na mata. Eu encontrei uma árvore podre, que estava caída já há muitos e muitos anos. E o interior dela já estava bem decomposto, sabe? Estava cheio de... Estava meio pó, meio casca. Estava um interior do tronco ali, da parte onde estava exposta. Estava bem, assim, bem boa, sabe? O negócio ali estava babado. E aí eu resolvi, né? Peguei um balde, recolhi ali com muito cuidado, tá? Só lembrando que quando você for recolher esse tipo de coisa, material tipo casca, coisa no chão, toma muito cuidado com escorpiões, cobras, serpentes, porque eles podem ficar ali embaixo da casca, tá? Principalmente escorpião. O escorpião adora lugar escuro, casca, esses lugares, tá certo? Então toma muito cuidado para meter sua mãozinha ali e o escorpião está ali te esperando, tá? Claro que o bicho está ali porque ele precisa de um lugar para estar se escondendo, né? Mas assim, tome precauções, tá certo? Vá mexendo ali aos poucos com uma madeira, tá? Revirando para qualquer animal poder fugir dali, né? Principalmente o escorpião. Quando você mexe nele, ele foge, tá? Então toma cuidado quando for estar recolhendo isso, tá? Mas assim, é um substrato muito bom, tá? Eu só peguei essa casca, triturei mais um pouquinho, né? Os pedaços maiores. Coloquei só um pouquinho de esterco e plantei essa muda, olha. Está muito bonita. Inclusive ela já está saindo fora aqui do vaso. Bem verdinha, tá? E foi assim, ó, o que ela precisava para estar crescendo, tá gente? Então, ó, tenho essa daqui na casca. Que é uma casca misturada com terra, tá gente? Não é casca, é casca pura, é tipo para orquídea. Que é uma coisa que eu pretendo testar um dia para ver se dá certo. E eu tenho aqui outra muda. No caso, várias mudas, ó, dentro desse vaso aqui. Esse vaso, eu tenho essas mudas que eu plantei no começo desse mês de março, tá? O mês de março que já passou, já estamos em abril, né? No comecinho de março, eu plantei, coloquei terra. Isso daqui, gente, já é outro tipo de terra, tá? Essa daqui é a terra de quixabeira. Que é basicamente uma decomposição de folhas e galhos que fica ali no chão da árvore, tá? E como eu recolho do chão, também vem terra que fica ali no chão. Então, vem terra e essa decomposição de folhas e galhos, tá? E que também, ó, ela tá bem verdinha. Não deu sinal que não gostou, tá? E também uma terra bem leve. Isso também foi o que ajudou para essas mudas estarem vivas aqui. E aparentemente, né, já estão, devem estar ainda enraizando, tá certo? Então, ó, mais uma dica aí para você que pode ter acesso a essa terra ou a essa outra que eu mostrei aqui para vocês, tá? Mas o que importa para essa planta mesmo é uma terra com coisas ainda decompostas. Casca, folha, sabe? Uma coisa bem levinha para ela estar enraizando nesse substrato, tá certo? Foi isso que eu aprendi com essa planta. Inclusive, eu vou tirar aqui uma muda. Vou afofar aqui um pouquinho da terra e tirar para ver como é que tá essa muda aqui que eu plantei no comecinho do mês. Olha. Ela tá já aqui com raiz. Eu acho que essa raiz era uma raiz que eu tirei aqui do vaso. Mas a raiz que eu removi, ela já tá brotando, já tá fixando aqui no substrato, tá? Ó, mas as folhas estão bem verdinhas. Essas aqui são as folhas que já vieram dessa muda. Então, não é folha nova, mas ela tá bem verdinha e as raízes estão crescendo também, tá? Já tá fixando no substrato. Quando o galho dela, que você planta da Samambaia Jamaica, sem raiz, ela demora um pouquinho para desenvolver, mas também dá certo, tá? Esse daqui eu puxei e tirei junto com a raiz dentro do vaso. E agora vamos para as mudas, não é mesmo? Como é que faz a muda da Samambaia Jamaica, não é mesmo? Eu já dei uma prévia para vocês que dá para fazer a muda com essas galhos que estão saindo aqui do vaso. Olha, por exemplo, esses aqui que estão saindo para fora. Mesmo sem raiz, dá para fazer a muda, tá? Ou você pode também puxar aqui o galho dentro do vaso junto com a raiz, tá? Que também dá muito certo, tá? E você aí vai ter mudas belíssimas para estar fazendo, para estar espalhando aí no seu jardim, tá? Eu vou tirar aqui uma muda para vocês poderem ver. Deixa eu ver aqui uma muda que tá boa, ó. Tem essa daqui que tá bem grande, mas só que eu vou montar num vaso pequeno, então não dá certo. Ó, tem essa, tem esse galho aqui, mas eu quero pegar um galho que tenha folha, tá? Vou pegar aqui um galho pequeno que tenha folha para eu estar colocando. Vamos ver, procurar aqui um galho. Eu acho que eu vou pegar esse daqui, ó. Vou pegar esse galho. Olha, ele tá dentro do vaso, ó. Acabei tirando meio sem querer, né? Mas ele quebrou, ó. Soltou aqui da planta e ainda soltou com raiz, ó. Esses cabelinhos aqui já é raiz dele que veio de dentro do vaso, tá? Se você quiser também tirar assim com raiz, ó, isso aqui é uma muda excelente, tá? Já vem com a raizinha muito boa para estar plantando. E aí, ó, eu planto ela assim. Poderia plantar assim, ó. Ou às vezes também eu planto com essa parte aqui do galho para baixo, tá? E deixando a folha para cima. Mas como ela estava crescendo assim para fora do vaso, então eu coloquei a parte com a raiz para dentro, enterrada aqui. E a parte de crescimento dela para fora, tá? Você pode estar plantando assim ou plantar também tudo dentro da terra que também dá certo. Tá certo? Então, basicamente, é assim que se planta. Tá certo, gente? Questão de rega. Eu rego normal, quando eu rego minhas plantas do jardim, eu também molho ela, tá? Nunca tive problema com excesso de água com essa bichinha. Ela é muito boa também com isso. Adubação. Eu só faço adubação de cobertura, tá? Boto aqui esterco ou a terra que eu uso para plantar, né? As plantas eu boto aqui por cima do vaso. Também está ok para ela. Praga e doença, nunca tive, tá? Nenhuma praga e doença com ela. Ela é uma planta assim muito boa, bem resistente. E a manutenção dela é bem fácil, tá? Só vou tirando as folhinhas que vão secando, né? Tão feia. Ela fica aqui embaixo do pé de manga, tá? Na meia sombra. Ela pega ali um pouquinho mais de claridade daquele lado, tá? Mas ela fica aqui embaixo do pé de manga. E é isso, tá, gente? Gente, eu espero que eu tenha sanado a sua dúvida, tá? Com essa planta aqui muito linda. Se você tiver alguma dica que quiser me dar, tá? Pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Que eu gosto muito de estar lendo aí seus comentários com dicas, tá? A história que você tem também com a sua plantinha. Se você ganhou da sua avó, de uma tia, tá? Eu adoro saber das suas vidas com as suas plantas também, tá, gente? Amo, ok? Então, é isso, tá? Qualquer coisa, se eu esqueci de explicar alguma coisa e eu puder estar te ajudando, deixa aqui nos comentários também a sua pergunta, ok? Peça o seu like, deixa aí o gostei, tá? Pra dar um belíssimo apoio a esse vídeo e ao meu canal. Se inscreva também aqui nesse canal se você já não for inscrito, tá? Se você gostou aqui do conteúdo desse vídeo, tem muito mais outros conteúdos que eu já postei e vou estar postando do decorrer aqui desse abril, né? E do ano inteiro, não é mesmo? Como sempre, ok, gente? Então, se inscreva aí pra estar recebendo os próximos vídeos. Não se esqueça também de ativar as notificações, tá? Quando você se inscrever no canal ou se você já estiver inscrito, olha do ladinho aqui do botão inscrito, tá? Tem um sininhozinho, um negocinho, uma bolinha com um sininho desenhado. Você clica ali e clica pra receber todas as notificações do canal, tá? Quando eu postar um vídeo novo, já aparece no celular lá que Everson Plantas e Flores enviou um novo vídeo, ok? Isso me ajuda muito! Está aparecendo aqui no finalzinho do vídeo, se não, já apareceu os canais de Erika Santos, Morena Floricactus e Mazinho Plantas e Cia, tá? Pessoas maravilhosas que estão muito longe de mim, né? Lá na região sul, mas que eu, ó, adoro! Pessoas top demais! Está certo, gente? Então, clica aí na bolinha do canal deles pra estar conhecendo os vídeos e o canal deles, ok?